Análises aqui, você com o cara que é bom de análise, estuda e vai no detalhe. Quer mais café, irmão? Não, quero. Água. Não, tudo de bom. Camaru, qual seria o caminho que você daria para um atleta ganhar do Camaru hoje, irmão? Bom, escolheu bem. Bem, porque o cara, ele é aquela parada quadrada, né, meu irmão? Que você fala assim, porra, o cara, eu não acho que ele exime o striker, não acho que ele se movimenta bem, mas o cara não está lá e ninguém ganha, irmão. É, eu acho que é o seguinte, o Camaru, em minha opinião, ele é um, ele é muito, como é que eu posso dizer assim? Ele é um cara duro. Duro? Ele é um cara duro, que tipo assim, ele vai te acertar, meu irmão, ele vai te machucar. E quando tu bater nele, ele não vai se mover. É, exatamente, né, é um cara que tem uma base muito boa. Sólida. Sólida, exatamente, uma base muito sólida, muito dura, a mão pesada, defende bem, de entrada de queda, e ele é muito contundente quando ele bate. Muito. Ele é muito contundente quando tu bate. Um jab bom, braço longo. Então, acho que tipo assim, para ganhar dele, teria que lutar num estilo diferenciado, sem se preocupar em querer finalizar a luta. Como ele falou, ele luta mais plantado ali. Plantado? Tinha que ser um bailarino tipo o Adesanya. É. Bater, sair, bater, movimentar, chutar de longe, volta, pá, pá, pá. Tem que estar com gás, tem que estar com giro. Tem que estar com gás ali, tum, 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 bater, cutuca, provocar ele para ele entrar e tomar, porque ele sente também. Sim, você viu. O Adesanya quase derrubou ele. Sim. Né? Mas, pô, tomou um jab. É. Um jab que ele tomou ali, já tem uma... Ou seja, mostrou que a mão do cara é muito pesada. A mão dura. Muito forte. Sim. Muito, muito... Cara, é tipo, resumo, ele é um cara duro. Ele é um cara duro, pá, caralho. Duro, ele não é aquele cara habilidoso, pá, caralho. É duro, um gás forte. Foi em força do começo ao fim da luta. Não tem... Não vai caindo. Não vai. Se mantém no mesmo nível. Então, tem que ser um cara... Para mim, tem que ser um bailarino para lutar com ele. Uma Adesanya. Tum, tum, tum. O Itaquer da vida. Tum, tum, tum. Bater, sair, bater, sair, bater, sair. Entendeu? O Itaquer é uma pica, né? Caralho. É o bailarino, né? O cara que bate, sai, bate, sai. Se move muito. E tipo assim... Tum, 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 tum. Uma hora tu começa a sentir, né? É. Ele deu aula para o Kevin Gastelum. É, ele é muito bom. Deu aula. Eu acho que ele é muito bom. Muito bom. E é um cara pouco falado, né, cara? Eu falei dele com o Sergipano aqui. Perdeu duas vezes, né, cara? É. Perdeu duas vezes. É. Então, acaba que as pessoas meio que esquecem ele. Ah. Cara... Quem gosta de luta vê que o cara é duro pra caralho. Vou te dizer, ele é bem diferenciado. Sim. Ele é bem diferenciado. É um cara que, assim, me preocupa com o Sergipano. A gente falou dele aqui. Eu falei, o que você acha? Ele falou, porra, esse cara é duro pra caralho. É. Não. Porque, de fato, ele é um cara duro. Ele é um cara que se move bem, bate bem, contra-golpeia bem. É bom de karatê. Contra-golpeia bem. Contra-golpeia muito bem, irmão. Contra-golpeia bem muito rápido. Muito rápido. O que eu acho bom dele pra lutar contra ele. Eu não acho ele grande. É, não é. Eu não acho ele grande pra categoria. E nem aquele cara nunca cabeu. Não é um pó-tampo. É. Não é. Não é. Tipo assim, mas ele vai te tocar. Sim. Ele vai te tocar. Ele faz aquela porra do jab e o chute pro lado contrário. Muito bem feito. Porra. Ele faz direto. Faz isso direto. E a galera sabe o que ele vai fazer e toma. É porque ele simula. Na verdade, ele não simula um jab. Ele simula um cruzado. É, é verdade. Ele simula um cruzado. Então, você acaba com quem acompanha pra amortecer o impacto. É. Porque qual é a tua última expectativa? Tua última defesa. Tua última vez. Não tem mão, não tem nada. Qual é a tua última defesa? Tirar. Tirar. É. Acompanha. Você diminui o impacto. E as pessoas acompanham. Ele é rápido nisso e ele já entra. Ele é bom nisso. Ele é muito bom. Sabendo disso, tipo assim, é uma luta que eu acho perigosa, mas eu acho que o André tem boas chances. Se ele tomar uma escanelada, de repente, melhora o jogo pra quem tá lutando. Porque o André tem envergadura muito boa também. O André é comprido pra categoria. Então, e é o cara que todo mundo tem que mudar o jogo. Sim. Dentro do top 10 da categoria, o cara diferente é o André. É verdade. O resto é strike, 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 está em grappling. Quem é grappling é o André. Exatamente. Então, pra lutar contra o André, você não pode lutar como funciona, lutar com o strike. Perfeito. Tem que se preocupar, de outra maneira. E aí você treinou pra todos os nove outros, uma maneira. O André tem que ser diferente. Talvez o Brunson também seja 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 diferente.